Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, disse neste sábado que se recupera de uma cirurgia no joelho em Nova Iorque. A mensagem de vídeo foi dirigida aos seus seguidores por ocasião de seus 89 anos. O carismático líder budista exilado, conhecido mundialmente por sua incansável campanha por maior autonomia para sua terra natal tibetana, deixou sua residência adotiva na cidade indiana de Dharanshala, nas montanhas, no mês passado para receber tratamento. Dalai Lama renunciou como líder político de seu povo em 2011, transferindo o poder secular para um governo eleito democraticamente por cerca de 130 mil tibetanos ao redor do mundo. Sua idade avançada continua sendo motivo de preocupação para seus colegas exilados, que temem que a China nomeie um sucessor rival para reforçar seu controle sobre o Tibete. No mês passado, altos legisladores americanos, incluindo a ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes, Ness Pelosi, se encontraram com Dalai Lama e o governo tibetano no exílio em Dharanshala, o que provocou fortes críticas da China. E não tinha nada! Obrigado.